A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. A minha música é dedicada a todos os amados do Facebook. O que é isso? Amém. 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 C'est pas mal. C'est ça. Então... Então... E chegamos ao fim! Espero que gostem! Espero que gostem! Espero que gostem! Quim Barreiros! Espero que gostem! E para a Maria praticar o anisque! Maria Modeiros! Para as anisquecer-me sempre muito de novo! Sozinho é para todos! Espero que gostem! Peço desculpa! O Quim Barreiros de São Miguel perdeu a voz! Tchau! 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 Tchau!